Minutos com o Espírito Santo rumo a Pentecoste, a paz de Jesus, bem-vindos ao canal Via de Oração. Para que nossa vida seja conduzida pelo Espírito Santo, que sopra onde quer, só nos resta pedir insistentemente. Vem Espírito Santo, incendeie os nossos corações. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vigésimo dia, vamos continuar rezando com a ladainha. Espírito da ciência, tente piedade de nós. Espírito do santo temor, tente piedade de nós. O dom da ciência nos faz enxergar com os olhos de Deus. Como precisamos desse dom? Como precisamos enxergar as coisas com os olhos de Jesus? Por isso, Senhor, nos dá o dom da ciência, mas também do santo temor. O temor de acreditar, o temor de respeitar, o temor de se abandonar. Por isso, Espírito Santo, dá-nos esse dom. Dá-nos o dom da ciência e do santo temor. Rezemos, vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oração de clamor Senhor, a atitude de Paulo e Silas na prisão provoca em mim uma grande reação e um grande desejo. Deixar a murmuração, a reclamação, o negativismo de lado para viver o louvor. Você tem reclamado? Você tem murmurado? Você tem visto tudo pelo lado negativo? Então, hoje, meu irmão e minha irmã, é dia de renunciar e se abrir o louvor, pois o louvor liberta. Percebo que, em muitos momentos, tenho feito a opção pela reclamação, pois me faltava a visão espiritual. E hoje sei que tens para mim este chamado, louvar em toda e em qualquer circunstância. Principalmente, Senhor, que eu te honre quando eu for perseguido, humilhado por causa do teu nome e da evangelização. Que eu aceite tudo o que me acontecer e tenha um coração agradecido, cheio de louvor e nunca de reclamação. Que a semelhança de Paulo e Silas eu viva do louvor. Renuncio à tendência que eu trago da reclamação, da murmuração, do negativismo. E peço que o Espírito Santo neutralize a ação do demônio que quer fazer de mim um murmurador, um reclamador, um negativista. Sei que o louvor liberta, cura, restaura, salva e transforma. E por isso, a partir de hoje, quero viver assim, na liberdade que o louvor traz, sendo uma pessoa restaurada, transformada. Que o Senhor me leve a experimentar a libertação como Paulo e Silas e outros que estavam na prisão. E viveram aquela grande experiência com a ação do Espírito Santo. Senhor, a libertação espiritual do louvor supera qualquer realidade. Pois nesse texto, os que estavam presos não fugiram. Ficaram dentro das celas, imóveis, cheios do Espírito Santo. Que pelo louvor foi atraído. Quero ficar impactado com o louvor e com a ação do Espírito de Deus. Como aqueles homens ficaram. Desejo viver assim. Experimentar esta liberdade que ninguém pode dar. Que o dinheiro não pode trazer. Que o nome não pode conquistar. Somente o Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Muda minha vida. Faz de mim um homem de louvor. Faz de mim uma mulher de louvor. De adoração. Que eu cante este cântico novo. Que o Espírito Santo me inspira a cantar. Que a minha vida seja um belo cântico novo. Uma canção nova. Entoada para o Senhor. Vem Espírito Santo. E realiza esta obra na minha vida. Amém. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação. Por Cristo, Senhor Nosso. Amém. Pedimos, Senhor, que esta palavra se torne viva e eficaz na nossa vida. E não volte para o Senhor sem produzir em nós o efeito esperado. Amém. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.